Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de Língua Portuguesa, Literatura. Comigo, Cacau Sotero, Ana Iris também aqui, para a gente poder trabalhar hoje exercícios. Nós vamos falar muito de romantismo em Portugal a partir dos exercícios. Talvez você diga assim, Cacau, mas não deu tempo. Como é que eu vou responder? A gente vai fazendo palatinamente aqui, devagar, lembrando das características e você vai anotando aí no seu caderno. As aulas, lembrando, além daqui da TV Educação, você pode assisti-las na plataforma Gonçalves Dias. Vamos lá? Eu trouxe uma questão que fala, você vai ter que fazer aqui a leitura de dois textos, tá bom? Acompanhe aí, ó. A questão deve ser respondida com base na leitura dos trechos a seguir. Texto 1. Antes de mais nada, esse texto aqui é do Camões, tá? Lembrando aqui, nós estamos falando de romantismo em Portugal. O romantismo é um movimento literário que se iniciou quando? 1825 com a publicação do poema Camões de Almeida Garret, tá? O nome desse trecho aqui é de Sonetos para Amar o Amor. Então, Camões é uma personagem, uma personagem não, uma figura lendária aí de Portugal. Ele foi assim um grande, a grande expressão da literatura portuguesa está em Camões. Ele era classicista, mas nós encontraremos sim características românticas nas obras dele. Então, uma dica. Não é porque o autor pertence a uma escola literária que você não pode encontrar uma característica de outra, tá bom? Na obra dele. Então, já deu para perceber aqui que o eu lírico está falando dele mesmo, do seu estado introspectivo. Cacau, mas o eu lírico vai falar de tu? O eu lírico pode falar de alguém que não seja ele mesmo, tá bom? Quando eu estiver em terceira pessoa, tá legal? Então, tanto o meu estado me acho incerto. Quer dizer, ele é uma pessoa que não está segura de nada, tá bom? Então, vamos agora para o trecho dois. Este inferno de amar. Aqui eu já tenho Almeida Garret, que é o introdutor do romantismo em Portugal. Como eu amo, quem me pôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando se há de ela apagar. Aqui, no caso, o autor está falando do amor como uma chama que queima, que arde, né? E por isso que ele está chamando de inferno. Porque as pessoas, né? Nós temos a ideia de que o inferno, segundo a Bíblia, é um lugar que vai ter fogo. Ninguém sabe como é o inferno, porque o inferno nem inaugurado foi ainda. Mas ele já está preparado para quem não seguir aí as orientações de Deus, né? Quem não entender o sacrifício de Jesus, aí vai para este lugar, que é um lugar muito ruim. Segundo a Bíblia. E eu acredito. Então, o autor aqui já está chamando o amar de inferno. Por isso que eu acho uma palavra muito pesada para você denominar certas coisas. Porque ninguém sabe o que é. A gente sabe que é uma coisa ruim. Agora, eu acredito que não deva ser ainda mensurado. Deve ser uma coisa horrível, mas não deve ser mensurado. Mas o autor chama o amor aqui de uma situação infernal. Ele dá a pergunta quem foi que colocou o amor na alma dele. Aí ele faz a comparação do amor como chama que alenta e ao mesmo tempo consome. Então, a gente tem aqui uma dualidade. Vida e também destrói. Quase se veio a atear, né? Quando? Aí quando se há de ela pagar. Então, a gente já sabe aqui duas visões, dois autores, Camões e Almeida Garret. A Almeida Garret é um dos principais nomes do romantismo. O texto de sua autoria constitui uma importante característica da estética romântica. A gente falou do esteticismo, lembra das características? E eu disse que se desprende da estética lá do classicismo. Então, o neoclassicismo é uma retomada do classicismo. A liberdade formal manifesta no verso livre e na ausência de rimas. A religiosidade alegoricamente indicada pelo inferno de amar. A busca pela compreensão racional das contradições do amor. Ou a expressão sentimental voltada para a descrição de estados interiores. Então, característica estética romântica. Onde você identificaria uma característica estética romântica na segunda obra aí do Almeida Garret? Expressão sentimental voltada para a descrição de estados interiores. Aí, gente, essa descrição de estados interiores, eu tenho o subjetivismo e expressão sentimental, que é o sentimentalismo. Características intrínsecas nessa estética romântica apresentada aqui em textos. Cacau, mas dois textos para a gente avaliar só um sim. Porque o Camões, como eu disse para vocês, é um autor classicista. Só para comparar. Vamos para a próxima questão? Aliás, eu trouxe aqui a explicação. Este inferno de amar, como eu amo. Meu Deus, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome. Olha só. É possível perceber a expressão sentimental, descrição dos estados. Ele diz que ele está amando, né? Como eu amo. Descrição dos sentimentos dele. E o estado dele. Como é que... Quem foi que colocou esse amor aqui na minha alma? Essa chama que alenta e consome. Então, é que o estado dele é esse. Tá bom? Mais uma questão diz assim. Amor de perdição de Camilo Castelo Branco, que é também uma grande representatividade do romantismo português. 18 anos. O arrebol dourado e escarlate da manhã da vida. 3, 2, 1. Vou ler de novo. Leia este trecho de Amor de perdição de Camilo Castelo Branco. Gente, Camilo Castelo Branco é também uma grande representatividade do romantismo português. 18 anos. O arrebol dourado e escarlate da manhã da vida. As louçanias do coração que ainda não sonha em frutos. E todo se embalsama no perfume das flores. 18 anos. O amor daquela idade. A passagem do seio da família, dos braços da mãe, dos beijos das irmãs, para as carícias mais doces da virgem, que lhe abre ao lado como flor da mesma sazão e dos mesmos aromas e a mesma hora da vida. 18 anos. E degradado da pátria, do amor e da família. Nunca mais o céu de Portugal. Nem liberdade, nem irmãos, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo. É triste. O autor desse romance é um dos principais representantes ultra-românticos. Ele já está no ultra-romantismo, mas tudo bem. Caracterizado desse fragmento pela... O que a gente tem aí? Excesso de romantismo, de sentimentalismo. Objetividade da narrativa caracterizada pela concisão. Teor antinacionalista que sobressai ao sentimento amoroso. Realismo na descrição da natureza lusitana e coibran. Ou temática religiosa metaforizada na descrição da natureza. O que a gente tem aí? Vou colocar logo para vocês. Sentimentalismo marcado pelas exclamações. Claro, a exclamação é um ponto que traz a expressão dos nossos sentimentos nos textos. Existem inúmeras exclamações. Excesso de sentimentalismo característico da segunda geração romântica. E aí você vai ver o ultra-romantismo numa próxima aula. Tá bom? São características comuns aos movimentos romântico e modernista. Cacau, mas eu não sei o que é modernismo, mas a gente já trabalha aqui com o futuro. Modernismo é o crash, é a mudança, é a quebra de ruptura. O modernismo vem trazendo um pouquinho de romantismo, porque depois do romantismo você vai estudar realismo, naturalismo, paranasianismo e simbolismo. Aí você puxa um pouquinho de romantismo lá no modernismo. Por isso que a questão tem isso aqui, tá? Sentimento trágico da vida, desilusão e sofrimento. Você já sabe as características do romantismo, tá? Visão da natureza como refúgio acolhedor. Atração por ambientes noturnos. Aí você vai lembrar do escapismo. Lembra do subjetivismo. Lembra também do romântico ser fechado, tá? No seu mundo. Letra C. Projeção da natureza do estado de espírito do poeta. Religiosidade cristã. Letra C. Nacionalismo, liberdade, desejo de reformas sociais ou idealização da mulher e morte encarada como libertação. Talvez você não acerte de cara essa questão por conta do movimento modernista, mas eu vou logo dar a resposta para você, tá? Projeção da natureza como estado de espírito do poeta. Religiosidade cristã. O autor modernista, ele também vai ter essa projeção, tá? Esse nacionalismo, essa volta para as produções estritamente brasileiras, tá? Você vai ver isso lá na frente. Vamos para mais uma questão? As duas obras-primas do romantismo português. Frei Luiz de Souza e Eurico, o presbítero. Gêmeas no tempo e nos motivos, separam-se tanto quanto Garrê se afasta e diverge de Herculano. Um é a constante pessoal do português, aberto à ordem clássica. O português lúcido e sensível da saudade do pecado de delícia, numa equação de tragédia, com sentimentos de Bermardim, em formas de camões. Outro, o do português de Cerne, que peca sobre a mente e supera com dureza o seu pecado. Sentindo a Sade Miranda e falando com ásperos soluços, ambos bem nossos. Bom, aqui a gente tem a descrição, a apresentação de dois autores, tá? De duas obras, tá? Frei Luiz de Souza e Eurico, são duas obras, tá bom? São gêmeas no tempo porque elas são escritas na mesma época, tá? Nos motivos, elas se separam. Aí a gente tem Garrê, Almeida Garrê e Alexandre Herculano, são dois autores portugueses. Nós falamos deles na aula, na primeira aula, na aula passada sobre o romantismo português. Eles se afastam e se divergem. Um é constante pessoal. Quem? O Almeida Garrê. Ele é aberto à ordem clássica, o português lúcido e sensível, da saudade e do pecado de delícia, numa equação de tragédia com sentimentos de Bermardim em forma de camões. O outro, quem? O Herculano. Ele é do português mais cerne, peca sobriamente, supera com dureza. Gente, quando eu falo de sobriamente, ele não é tão sentimentalista quanto o primeiro, tá? O seu pecado sentindo a Sade Miranda e falando com ásperos soluços. Ambos bem nossos. Vitorino Nemizio fala dos dois autores colocando aí as suas características. A partir do que nós lemos, tá? Que é um texto crítico. Nós vamos fazer o quê? É correto afirmar sobre as duas obras que você já tem mais ou menos ideia. Cacau, eu não li, mas quando você ouvir falar dessas duas obras, você já vai saber alguma coisa sobre essa leitura crítica. Letra A. O português aberto à ordem clássica difere de português de cerne, porque se deixa levar mais profundamente pela emoção, devido às influências da tragédia clássica. Letra B. O problema do celibato no drama de Garret serve para criar intenso conflito entre as personagens que adotam o hábito forçadas pela situação. Já em Eurico, o presbítero, supera-se a ideia do pecado porque a personagem veste o hábito movida pela autêntica fé cristã e pelo desejo de combater os infiéis. A partir dessa questão aqui, você vai ter uma ideia do que trata cada uma dessas obras. Letra C. Frei Luís de Souza insere-se na linha rigorosa, construção clássica, que supõe a recuperação de típicos expedientes dramáticos da tragédia, enquanto que a construção mais livre de Eurico, o presbítero, implica a atualização em grande escala de expedientes comuns ao romantismo, como o da expansão sentimental. Letra D. Diz que há influência clássica tanto em Frei Luís de Souza quanto em Eurico, o presbítero, presente na construção rigorosa das duas obras, que obedecem aos cânones da estética seicentista. Letra E. O sentimento da emoção muito mais presente em Herculano do que em Garret é autenticamente português, enquanto que a construção trágica não passa de influência estranha a Portugal. Bom, talvez também você não tenha condições de responder de cara, mas com certeza, analisando, pesquisando sobre Almeida, Garri e Alexandre e Herculano, você vai ver que a questão certa é a letra C. Frei Luís de Souza insere-se na linha rigorosa da construção clássica. Lembrando que o romantismo acontece justamente na saída do neoclassicismo, que é uma volta ao classicismo, e Camões é um ícone classicista. Supõe a recuperação de típicos expedientes dramáticos da tragédia, tragédia enquanto a construção mais livre de Eurico, que já é um pouco mais de liberdade na estética. O presbítero implica em atualização em grande escala de expedientes comuns ao romantismo, como a expansão sentimental. Mais uma questão para nós. Amor de Perdição é uma obra tipicamente romântica. Não é uma óbrica. Eu quero juntar obra com o típico, deu isso aí. Porque o Camilo Castelo Branco, que é o autor, ele valoriza o quê? O sentimento nativista presente na recusa de Simão e Tereza em fugirem de Portugal, apesar de perseguidos pela justiça. Letra B. A natureza como fonte de vida e de inspiração, em que Simão se refugia no final da obra, quando não pode mais ter acesso a Tereza. Letra C. Os valores espirituais do cristianismo, a que Simão se apega quando é condenado ao degredo. Ou letra D. O mundo das paixões, o excesso dos sentimentos, evidentes no modo violento, como Simão assassina Baltazar Coutinho. Cacau, eu nem li. Amor de Perdição, como é que eu vou saber? Isso não impede que você compreenda as características do romantismo, que você pesquise o resumo das obras. Realmente não dá para ler tudo, mas uma outra coisa você tem que saber, principalmente quando você se candidatar a uma vaga para uma das faculdades. Você vai fazer um vestibular, você vai fazer o Enem, você precisa conhecer pelo menos o que diz as obras desses autores que se destacam nessas escolas literárias, como o romantismo, como o realismo, como o modernismo. Está bom? Vamos lá? O mundo das paixões, o excesso de sentimentos, evidentes no modo violento, como Simão assassina Baltazar Coutinho. Gente, romantismo, subjetivismo, sentimentalismo, nacionalismo. Claro, eu não estou dando a ordem, começa muito com... A primeira geração é tipicamente nacionalista, mas eu não estou colocando na ordem das gerações. Mas a gente tem o subjetivismo, o nacionalismo, a introspecção. Falei nacionalismo já, certo? A quebra da estética por causa dos padrões clássicos que foram retomados com o arcadismo. Então, você vai perceber que um movimento literário sempre vai se opor ao outro. Isso é muito interessante. Conhecendo o movimento anterior, você tem uma ideia de como é o movimento seguinte, fazendo essa transposição. Trovadorismo, humanismo, classicismo. Barroco, volta para o classicismo, neoclassicismo. Nega o classicismo, romantismo. Aí eu venho trazer paixão pela minha terra, o nacionalismo, sou subjetivista, quebro com certos padrões, principalmente a questão da estética, que era uma coisa lá do romantismo. Muito sentimentalismo. E esse sentimentalismo vai ser tamanho que a gente tem uma segunda geração chamada ultraromântica, muito presa aos sentimentos. Você viu aí, comecei essa aula falando de Ramões, falando de amor, com a Meda Garrer, trazendo aí essa dualidade, esse antagonismo, inclusive, por conta dessa questão interna. O subjetivismo traz muito do eu. E o eu é, às vezes, incompreendido pelo outro. Por isso que essas questões sentimentais aí ficam meio que trazidas para nós dessa forma, tá bom? Não vai dar tempo para a próxima questão e a gente vai ficando por aqui. Compliquei? Obrigado. 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 Obrigado.